diz aí rapaz gravando mais um vídeo aqui para o canal um novo curso agora o curso da loja virtual isso mesmo que é um dos parceiros agora do canal aqui e a gente vai mostrar para vocês todas a o potencial dessa loja também para crescer paulo mas eu preciso pagar alguma coisa sim tá é não para mim né na verdade você vai pagar lá e vai me ajudar mas o intuito aqui não é esse é mostrar mais uma loja para que você tenha opção de montar a sua loja virtual tá bom a wall tá entrando né com bastante afinco agora com a sua com as suas com as suas plataformas wallhost e-mail da wall tem um um bocado de coisa tem a pagbank né que a gente já configura por ela tem a wallhost de domínios tá tem um e-mail profissional ali ó tá você pode também anunciar aqui quando você fizer sua loja 10 produtos na shopping né vitrine wall então tem várias opções aqui vários como é que diz benefícios para a gente ver tá aqui você se você colocar loja virtual tá deixa eu voltar aqui um pouco aqui ó você bota loja virtual tá bom eu gosto de botar com o wall encaixar alta de ó loja virtual é a primeira que é o wallhost né você clica aqui ou você já pode clicar aqui ó loja virtual uau beleza abriu essa página você tem aqui né para criar sua loja ele te dá alguns planos mas isso não interfere de você usar tá porque eu vou deixar um link aqui para você usar experimentar a loja aí por sete dias enquanto a gente faz o curso tá ok e aqui a gente tem vários planos mas eu vou falar depois tá vamos falar primeiro dos benefícios aqui da wall essa aula é mais apresentativa tá mas apresentação depois a gente vai começar a fazer aí o a nossa loja tá beleza então temos aqui ó templates né vários templates tá ele não tá mostrando a gente abre a imagem é aqui ó meio aí ó temos aqui um buscador né esse aqui é para cosmético tá tem banners aqui com a galeria ó como é que fica para o celular tá vendo então ele também tem resposta ele é responsivo né é responsivo né o site e você pode anunciar da mesmo gente do mesmo jeito que a gente faz lá nas outras tá bom só que deu um aqui agora tá aqui a gente tem outros ó tá alto peças ó para pessoas que tem alto peças beleza tem aqui ó o menu tem um buscador tem um alto peça tem o carrinho aqui ó você pode ver aqui no celular você consegue ver a configuração de login carrinho né tem aqui os produtos aqui abaixo não mostra muito eu já vou depois eu vou mostrar na próxima aula tá e ele tem aqui sua loja pronta né é como se fosse o canva tá você pega e vai colocando é movendo para montar sua loja tem mais fácil tá modelos de produtos personalizáveis tá bom que marketplace a gente pode integrar e vender nossos produtos a diversos marketplace como mercado livre shopping pode colocar no google shopping assim como as outras né configuração mas a configuração é mais mais fácil tá bom a gente pode fazer catálogo do instagram né ou do facebook então temos essas vantagens tá além da gente poder marcar os produtos que aquela sacolinha eu chamo de catálogo porque enfim tá bom a gente também pode fazer dos pagamentos a parte de check out a gente já tem um integrado lá que é o pagbank tá e a gente ele lá ele oferece pagamento sem precisar sair de sua loja né sem taxas por venda tá ok e você pode configurar o número de parcelas e como quer receber quem tem o pagbank sabe que lá dentro é você consegue fazer essa configuração de juros para o cliente juros para você e eu né e você pode tá movimentando isso na sua conta porque assim que você conecta a loja virtual você paga você tem direito a uma conta né da pagbank para movimentar tudo isso tá bom o frete envio também é por eles né você tem duas integrações que é com correios normal e o envio fácil que é da wall tá eu já mostrei isso no curso blogs e blogspot né e tem todas as facilidades ali de você montar essa loja aqui tá bom o cálculo automático a calculadora já vem integrada ao teu site tá e tem diversas opções com até 70% de desconto é barato tá eu testei já isso aqui envio fácil é barato aqui em relatórios a gente tem aqui o analítico né pode a gente pode conectar o google ads e o facebook também tá então a gente pode imprimir ter relatórios ter relatórios né completo de visitas e das compras na loja ou seja ele tem o gerenciador também da nossa loja lá dentro tá bom tanto é que se a gente olhar aqui ó tem aqui ó acesse a loja tem aqui a ao início produtos personalizar vendas clientes canais de vendas marketing aplicativos configurações tudo a gente pode colocar aqui tá bom então a é muito importante a gente também ver que a existem outras plataformas igual eu vou trazer a loja integrada depois ela é paga né mas o seu pago com certo limite de produtos tem uma onda lá né enfim dá para pagar mensalidade mas também dá para usar o grátis tá aqui a gente tem vários aqui ele fala que descreva seus produtos com a ajuda da EA virtual ou seja você vai criar descrição para o seu produto através de uma inteligência artificial né para otimizar ali o seu o seu tempo tá de não ficar digitando ali o que precisa ele já faz conheci ou já tem um monte de coisa ali para melhorar a tua loja tá aqui a gente tem o as funcionalidades né você tem o destaque da home filtro no site criação de variações novas para os seus produtos variações é o seguinte tamanho cor tá é venda de serviços ou você pode fazer orçamentos por aqui também tá também serve uma loja virtual para serviços é muito importante para quem trabalha com serviço e quer fazer uma variedade de serviços né vender um exemplo um cara que mexe com vamos ver aquele né pai não é marido de aluguel ele pode diferenciar ali um pacote para hidráulica um pacote para pedra é o venaria um pacote para elétrica sabe ele pode diferenciando ali e vender isso na loja porque não limites de item que cada cliente pode comprar você pode limitar aí o a compra do cliente né se você quiser aviso de reposição do item ou seja tá lá uma pré-venda né vamos dizer assim não é a pré-venda mas o cara tem um produto e acabou o estoque assim que a gente repou já envia um uma mensagem para o cliente que vai deixar lá o pedido de reposição né desse aviso de reposição tem relatórios login social ou seja facebook google é oferece cálculo de frete né são recursos aqui é a gente já falou da inteligência artificial gerenciamento de usuários né que é ou seja você pode colocar usuários na sua loja funcionários para tá trabalhando isso você também pode colocar subdomínios e servidores grátis tá você também tem 10 produtos ali no primeiro pacote ali pode você pode colocar 10 produtos gratuitamente no shopping wall também tem essa vantagem tá bom aqui na divulgação você tem oferta relâmpago cupom desconto canais de de venda facebook instagram whatsapp na roma igual esse aqui ó tá e-mails personalizados o e-mail personalizado então você pode colocar o al anúncios você pode também trabalhar com o al anúncio e link de vitrines né ou seja ali no 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 al na aparência você tem editor de layout banner ótima usabilidade no mobile ou seja responsável a responsável método responsivo dele é muito bom páginas em construção enquanto você tá construindo sua página você pode colocar ela em construção coisa que não acontece na iamp né e no mercado shop selos que que é selos paulo e bit reclame aqui google sites é site protegido se eu não me engano tem tem vários né post no instagram você pode colocar lá na tua na tua loja e também perguntas frequentes você pode colocar tá bom tem os planos mas a gente ainda não vai lá já falei da do shopping wall né aqui tá até um pouco errado ele você vai ter que digitar aqui vitrine olá vitrine wall tá vitrine wall é aqui esse é um projeto beta tá ainda não é como se fosse um mercado mercado livre da uol é um projeto beta mas tá funcionando já tá rodando tá tem alguns vendedores já colocando aqui e você pode colocar até 10 produtos aqui para vender gratuitamente sem tá pagando nada você vai colocar os seus produtos se vender vendeu e você a partir de 10 produtos você não paga beleza depois aí sim a aqui a gente tem alguns pontos né da loja ele também tem aqui a parte de loja pronta você pode pedir é como se fosse eu aqui né eu também faço lojas prontas eu deixo a loja pronta para você tem a bagatela aí de alguns mil reais mas é o valor que se paga pelo meu serviço do tempo que eu não vou tirar né de você fazer sua loja paulo costa plataformas qualquer uma tá a gente cobre a maioria tá não só no vetex mas o restante a gente faz tá bom é loja integrada mercado livre é mercado shops desculpa e a amp e também a loja virtual tá bom aqui mas você pode também contratar aqui a uol para fazer o teu teu site tá e aqui eles falem eles falam que depois de recebemos todas as informações necessárias em até 10 dias úteis você receberá um e-mail informando que seu site ficou pronto né a gente também entrega mais ou menos isso aí até antes tá dependendo do da quantidade de produtos dos clientes beleza aqui ele fala quais serviços serão inclusa e você dá uma lida aí né e aqui todas as perguntas sobre a uol né a loja virtual o que é uma loja virtual né você nem falar o que é para quem é indicado ele fala que para quem vai começar um negócio ou já tem uma estrutura física mas ainda não vende pela internet já usa uma internet para vender mas ainda não tem loja online e não tem conhecimento técnico para criar uma loja porque que ocorre quando a gente vai para o workshops ou para a loja é para da iamp ou weeks né ou qualquer uma até que a week está tá fera também weeks commerce é a gente tem muita as pessoas têm dificuldade de montar essa loja e aqui na loja virtual é a rasta né a rasta coloca o mesmo esquema do canva ali eles montaram isso para deixar mais ou menos assim né então a loja virtual vai ser muito bom para quem também não tem essa disponibilidade de para querer aprender design tá então aqui é mais fácil essa é a vantagem da loja virtual né que é preciso para montar uma loja virtual né definir aí lhe dá alguns passos os pagamentos são inteira quais são as formas de forma de pagamento integrado é o paga seguro paga bem e é a única que está disponível você pode vender nos cartões de débito crédito boleto bancário né e o pics também tá bom só não tem pics parcelado dá para entregar no integrar no google shopping lógico ele te mostra o passo a passo aqui também você quiser usar não tem problema posso usar meu domínio próprio na loja virtual lógico mas você também fechando a opção do plano anual você tem aí o domínio grátis paulo não tem o meu domínio você pode ganhar o domínio fechando no domínio no plano anual tá bom posso vender pelo facebook instagram whatsapp com a loja virtual logicamente tá como as pessoas encontram a minha loja aí a gente pode trabalhar um a parte de seo mas ele também é tem aqui ó comparadores de preço como google shop busca pé e outros permitem que você divulgue seus produtos gratuitamente aposte nisso né ele dá algumas dicas aqui para você que a gente também já falou tá aí ele fala aqui ó cliente ao sempre tem mais vantagens a qualidade o alço pode 24 por sete né 24 horas em sete por dia e sete dias na semana você tem um clube de ofertas hospedagem inclusa se você comprar algum plano normal né ali que ele vai te oferecer tá bom essa é a loja virtual paulo qual que é o qual os planos que a gente tem a gente tem aqui o plano mega store que é 189 né é aí ele tem produtos cadastrados e limitado número de visitas você tem 100 produtos no shopping wall tá você pode colocar lá gratuitamente você passar o mouse aqui ele vai te respondendo quantidade de produtos que você pode anunciar de forma exclusiva e gratuita na integração com o shopping wall na nossa vitrine digital tá bom lembrando é um projeto beta ainda tá no início e com certeza com o poder da wall deve melhorar tá bom você tem meio profissional até 20 aqui nesse plano de 189 tá e mail marketing 5 mil daí ele explica o que que ó dispare diversos e-mails de forma automática e fidelize seus clientes tá bom anúncios três meses grátis e você tem um domínio incluso aqui ó ponto online.store.com.br tá bom atendimento vip tá e as outras ferramentas se eu quiser mais benefícios ó eu vou tá vendo aqui ok na tem um plano up 79 com algumas divergências aqui do atendimento vip né você só não vai ter o atendimento vip o restante tem aqui no plano essencial de 49 90 você não vai ter domínio incluso nem atendimento vip certo lembrando que aqui no plano up você tem um ponto online ponto de história para fazer o seu site né enfim dá para fazer tudo incluso e também dá para comprar no wall host beleza e aí o que a gente tá oferecendo para vocês aqui é o pelo menos starter né de 29 90 né é eles me liberaram em sete dias eu vou deixar o link aqui no nos comentários primeiro link fixado tá bom é um link extenso mesmo eles não encurtam link tá e você vai estar ajudando o canal também a tá trazendo mais conteúdo a comprar uma luz melhor a fazer lives aí a malu é comprar um loom tá bom para gente fazer aqui bonitinho sei lá investir no canal aqui isso é todo esse dinheiro será revestido para ganhar investimento no canal tá bom que você vai criar até 50 produtos né é do no essencial 300 e no plano up 600 então para quem tá começando tem até 50 produtos melhor que seja esse aqui tá não tem um 300 paul pô tá esse é o melhor aí eu tenho até 300 paul 300 esse aqui né plano essencial passou mais aí e você vai aumentando aí o valor tá aí não tem meio profissional ou seja a você não vai ter esse e-mail marketing também nem o anúncio nem domínio inclusive nem atendimento VIP tá demora um pouquinho mais para ser atendido mas para começar tá excelente você vai clicar aqui criar loja tá e eu tive que passar aqui para o outro navegador senão eu já ia é mostrar minhas coisas ali tá e aí eu te indicaria a começar com criar sua conta tá você vai aqui vai botar seus dados pessoais tá bom ó aqui tem a seu e-mail se for pessoa jurídica você vai vir aqui tá o seu e-mail criaram uma senha razão social sem pj inscrição estadual celular sep tá você vai colocar aí o produto que você tá colocando 50 reais tá é tem a segurança ssl start 29 90 vai botar aqui o cartão de crédito e concluir concluir concluiu ele vai abrir outra a pessoa física aqui só para mostrar para vocês aqui ó sep também a mesma coisa cartão de crédito mesma coisa só que aí é cpf tá aí o celular beleza você criou isso aqui aí você vai partir para essa janela aqui tá você vai entrar na sua na sua me fala sua página né no dashboard você vai vir aqui em loja virtual tá ele vai te mostrar a loja que você já comprou e vai iniciar a tua loja tá aí ele vai me dar agora aqui o que que é né eu vou conectar eu vou criar minha de livros né como sempre eu vou botar aqui o nome da loja botar um y para não aparecer a não tá em outra né botar o nome da loja livros usados livros usados br tá achei livros né achei livros né achei livros usados tá achei livros usados beleza só o toque aqui peraí livros usados escreva o nome do endereço temporário da loja né achei livros usados ponto loja virtual pro.com beleza sucesso eu posso continuar então tô criando a minha loja né depois eu ter colocado meus dados verificado e-mail eu entro no meu dashboard e aí eu tô criando uma loja clico em loja virtual e agora a gente tá aqui ó começar a nossa loja beleza olha lá dá um boas vindas né equipe virtual entrei e já estou aqui e agora estamos a oficialmente prontos para começar a nossa loja virtual beleza então não se esqueça você pode entrar no loja virtual ali mas entra com meu link aqui para ajudar o canal né aqui no primeiro comentário fixado é um link extenso tá eu vou pedir para eles criarem uma encurtar esse link e você ajuda o canal e ainda sai com a loja aí muito boa tá bom esse é a primeira aula tô publicando três vídeos hoje amanhã a gente já vai ter mais loja virtual tá bom e eu só tenho agradecer a todos vocês estão se inscrevendo estão deixando lá estão comentando estão lá no grupo do telegram que também tá aqui no link na descrição onde eu compartilho meu dia a dia tá e vamos para frente agora é hora de loja virtual filhem todos com deus e até uma próxima